Música Música Eu nunca joguei isso não cara, por que lado é que vai? Música 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 Não tem cada skill Música 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 Não posso bater né? Música 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 Não, também não, que é demais. Eu odeio o Teemo, tá ligado? Você vai colocar a sua raiva de Teemo pra fora agora, matando ele. Não lembro, tem que dominar a torre e a extingue. Não, só matar o Teemo, pensei em pegar a torre não, só matar o Teemo, só atrás do Teemo. Porque se pegar as torres, vai acabar a partida, tá ligado? É matar o Teemo do Teemo, quem mata ganha. Não pode ficar invisível não de Teemo, e nem entrar na base. Por que não pode? Vai perder pontos se ele não ficar? Agir, como é que tu vai achar ele, cabeção? Ah, então, mas foda-se. Ah, não tema o caminho muito escuro. Eu tenho aqui o negócio que ela bota, não é assim? Segredos guardados, armas desperdiçadas. Aqui, Charles. Tô vendo. O cara é pra não morrer. Eu não posso atacar nem o outro Teemo? Não. Nem o outro Teemo. Cara, vem aqui. Ah, é isso aí. Oxi, ele tá bug-no. Massa, me bugou na parede, véi. Cara, nosso Teemo tá já morrendo, porra. Tá aqui, Nekro! É NECRO! Olha ali o NECRO! Tem que matar o time, o doido! Vai, eu fico protegendo esse aqui então, vai lá! Olha o time manina! Sai, velho! Sai de minha! Cadê essa filha da mãe, velho? Ela tá rodeando! Caralho! Forre, meu irmão! É, não pode me matar não! Filha da puta, me matou! Será matar o Teemo, né? É o Teemo, mas também pode matar você! Fadeza isso aí! Fiquei ofendido agora, hein! Eu posso ir comprando o item? 1 a 0! Pode! Matou o nosso Teemo? Matei! Matou! O porra! O Teemo deles tão aqui, ó! Por aqui, nessa área! Ó, apareceu uma! Só pode comprar aí de se morrer, Bruna! A Bruna já tá na base! A Bruna já tá na base, já, né? Ela, ela... Ela votou! Pode comprar item! Ninguém respondeu! Agora foi saber, cara, só... Opa! Calma aí! Só pode comprar item quando morrer! Não, você morreu! Pode comprar! Opa! Nossa, velho! Que vontade de colocar! Cogumelo! Ah, não vale, velho! Sai, deixa o Teemo pra mim, porra! Fica junto, Peste! Não vai ser parado, não! Você pode ficar junto, porque tu foi embora! Deixa o Teemo! Poxa! Vocês me foram pro lado errado! Eu tava atrás do Teemo! Da primeira vez! O que estranho é agora que desceu uma vez, velho! É? O que é aquilo azul e vermelho ali, aí? É, é o meu bônus! Eu pode pegar, né, não! Aqui, aqui! Puta merda, velho! Tem um cara pra botar barreira! Ha, 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 ha! Faça! Faça outro loa! Ha, ha, ha! Tô arrombado! Tá aqui comigo, Charles? Eu tô base! Há, eu vou morrer pra esse merda! Ah! созitalado! Sou alado pelo Cache! Correu pro urso Olha que o outro time aqui é bem parceiro Fiquei pro urso cara Nem pro cash, tá ligado? Foi o urso que me mata Fica dando visão dele Eu achei que ia ter torre Pra dominar alguma coisa Tô rindo, tô rindo Errou Você morre seu desgraçado Porra, o time não pode Eu tô vendo isso aí atrás Para carai Só porque eu ia matar o amigo dele Ah, eu peguei o xan Tá errado cara Eu peguei o neco Eu peguei o neco Agora eu tenho que correr dele Certinho véi, miserável Não, eu nem sei jogar com essa porra Por que essa porra no chão de pé da HP Qualquer coisinha morre E aí tem uma sala Ai 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 Naquele dia que a gente brincou disso aqui né Com meus colegas lá Aquele ali foi zoeira hein Ela foi Como é que tava de caçadinha As cara Se de caçadinha Vai só ter a minha cola Eu peguei o neco Eu peguei o neco Eu peguei o neco Eu peguei o neco Carai Me fodi agora Fodei 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 Não, mas valeu não Não valeu não Acho que não fui eu que matei Fodei É Eu digo que ainda gostou do dragão cara Foda O neco Em cima neco Vai cá Mas que vazio mais pertinho Fodei Errou Pega ele neco Pega ele Vixe, quase É, contou que ficou invisível Ficou não Eu tô vendo ela andando Eu tô vendo ela andando ali Eu só simplesmente entrei no mato Onde você não tem visão Eu fui lá no mato E não vi você Ladrona Ladrona, eu vi Eu tô com a bota mais rápida do jogo E o buffzinho de correr Esse aqui é o quê? Eu do mapa Corre mesmo, moleque, vai Vai, eu sou o ar de ambulante Olha ela subindo E aí, agora Nekro? Na próxima eu vou pegar o meu main Eu quero ver essa porra Não é nem o meu main, Nekro É só o cheiro dele Mas o Zed é chato, né, velho? Olha o que eu achei Opa Olha o outro aí, ó Olha, sumiu de novo, velho Não mata o cabeção Não mata o cabeção Eu tô dizendo que no mato não tem o ar Esse aqui é o quê? Ah, o Timo me atacou O Timo me atacou Foi ir pra andar Foi sem querer Não, pra quem não Eu nem abditei Não, Bruno Não assim você tá andando Você fica sumindo Ela sabia que ele ia fazer isso, Nekro Não é suísquilho, tá ligado? Porque suísquilho não faz isso, né? Você fica parado, né? Não, é Só que eu entrei no mato Mas você ficou piscando pra mim, entendeu? Oxi Ele tá me batendo, né, viada? Eu não bati, não Cai fora Não Ah, perdemos, velho Tá foda Agora fecha o item Tá ligado, né? Nada é branco, tá ligado? Deu desconto Deu desconto Droga, não deu Cadê a minha skill que não sai, Dodio? Não saiu a minha skill, Dodio? Saiu, minha rute Que porra, velho Joga, velho Não tem tempo pra ficar correndo Tu não tem tempo Faz, faz, bota de velo Sai de junho, sai de junho Sai de junho Vai morrer ele Ei, deu desconto O cara, o cara, o cara Matou Toma Você morreu pro cara sem mouse Seu escroto E ele tava em cima da minha útil Viu Ele morreu Mas só útil Não dá mono Com certeza que foi pra aqui Olha o adicional dele Eu sei Mas eu vou lhe falar o item aqui Que era melhor Aê Como? O boneco pinota mais do que tudo Droga Porra Aí sim, hein Fudeu, fudeu Fudeu pra moto Dois a dois Dois a dois Dois a dois Dois a dois, né? Que que Pra correr, hein? Porra, todo saco cheio Tá fazendo item pra correr Mas só fez duas botas Eu nem vi Que eu fiz duas botas Vai fechando ele aí Não tô botando Duas botas, nem vi Caralho Duas botas Ô, Bruna Aí eles têm visão de você Ande por aí, não Cala a boca É, porque senão a gente fala do nosso time também Aí Olha lá Tá, olha Tá com a peste Tá todo mundo junto Soga aqui Recaminá Se não eu dou de novo Maldito Esse ursinho é chato, hein Véi Acende aqui o nosso time É, o time tá correndo mais do que tudo aqui, ó Tô mais preocupado em matar uns dos outros do que matar o time, cara Finish aí Ah, acabou Se quiser quitar, pode quitar, eu quero aumentar pra 5 pontos Pila da puta de sorte Eu quero aumentar pra 5 pontos Bora, vai de 5, vai de 5, vai de 5 5, né? Beleza Nenhuma técnica é proibida Caralho Onde é pronto, já deu? Eu acerto o mundo vendo onde é lá, velho Segredos 4 E aí E aí E aí Que piada, velho Olé Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí Vai, você corre, né, xing? Tem Aqui, Neko Me fudir, Neko Passiva Fica aí, Neko Fica aí, fica aí Que eu vou nascer de novo Fica aí, Neko Aê, Neko É nóis É nóis A verdade está nas trevas Eita, dá linha Ai, 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 caralho Já assustou Fica aí, né, né Pra correr, man Oxi Filho do cranco Pra correr, doido Mentira, é isso, velho Eita, eu peguei Fudeu E, ó, acho Não tem a mão de caminho Puxi Rapaz, corre demais Aqui, mudou Ah não, pra pegar Tem que fazer bota de velô pra ele, pô Tudo aí de velô já era Eu, é, eu tinha tempo Eu tendo que ter hino com massa com duas botas aí É pra correr mais, velho Eu tô com uma só Ai, ai o... Ai, ai o outro timo Ai o outro timo A porra errou uff carai porra me fudim vai pega essa porra corra ai bruna da puta vei peixe pra correr mas você morre pra minha sombra o rs 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 eu sabia que eu queria voltar putz, não caiu de novo aí ele ganhou de você, tá ligado? tá 3 a 2? é... é que um morreu pra torre aí me botou me assusta os dois timbos é que eu não posso atacar, né? caralho sai de mim sai de mim eita foda eita foda é chato rapaz não bruna rapaz não bruna de novo ele soltou aí o bagulho de novo ele soltou o talismã de novo duas vezes quando eu tava correndo atrás dele eu nem sabia que era tão rápido o coldown disso o bruno tá invisível hein? tá não tô achando também hein o bruno é malado não eu tô gravando vocês vão ver no vídeo ela tá invisível do bruno é maluco do bruno é maluco que só Mata ele, mata ele, solta as inscritudinhas ai, pode matar rapazão Ah caralho, vou morrer Sai de ai Olha o timo aqui Tô vendo, essa parte que ele ta andando ai dá visão, ele não ta ligado ainda Não vou morrer Neko, pega ele Neko Eu escutei um, alguém atirando, algum timo atirando É ele que atirou É por causa de ta no livre No ataque Alto ataque ai Acertou Como é que o cara vem da outra bota, eu to com duas botas vei, é mesmo Eita Tem essa skill ai não Não maçal Olha ela ali Eu me pintei ela de maçal Não maçal Tu tirou meu pulo doido, eu ia pular nela Como é que vendeu o item? Só clicar e apertar vender Eu tava correndo atras de um timo e lá vem a bruna, pra cima dos caras Não, eles não vieram pra cima de mim, só que fazer o que, eu consegui sair Mas a maçal O que? O que? Como é que é? A outra tia mãe ó É bom que corra vei, um chá que saiba correr, porque esse aqui não corre não a nível e tudo Não matou? Ficou com pouco stack minha ulti Olé necronero O cavo ou o terror né vei? Aí estou Eu achei que ia ser numa reta Tá quanto já hein? Tá... quatro a dois Carai Quatro o que tá? Cinco já Não, o outro eles não conseguiram matar Quatro Quatro Como é que pode? É minha ulti não sai não Quando... O terror O terror faz isso Porque você cancela, ele estuna você e tipo cancela É Eita fudeu, chegou um por trai Mas nem ataquei você Sim, mas aí você... Deu medo né? Deu medo Eu vou correr pra esse lado pra botar uma parede aí tu vai e chega Passa comigo não Quase mata o bichinho do coração Tá correndo, o time tá correndo por aí Eu não consigo ver outro time não na gravação Correndo, tá correndo por aí É, sai da base agora Eu tava morto Eu tava morto Então... O nego disse que eu tava correndo Não sai minha skill velho Não sai minha skill velho Cuida a peste pra pular, pula pro lado, pula pro outro Desafie as trevas Eita porra, eu ia pegar Tradição é o cadáver da sabedoria Ai não, ai não, ai não Sai dê, sai dê cat wall, sai dê cat wall, a gente vê Desce círculo aí e ele vê, tá ligado? Ai gente, tô cantando já. Caramba, minha skill não sai, cara. Filho da peste pra dar estudo, véi. Vai tomar no cu. Socorro! Socorro! Ah, mana! Eu tô sem fúria! Vai embora, vai embora! É, tô sem energia! Socorro! Viu Jesus nele, véi. Viu Jesus! Só eu, meu bicho. Aqui o timo, ó. É, cara, o timo tá sumindo da minha tela. Eu não tô achando disso. Desativo rápido. Volta. Socorro! A verdade está nas trevas. Pra mim. Ai, alguém me socorre. Cadê? Eu queria correr, véi. Tô lento demais. Que você consegue correr. Referente. Tá, ela tá ligada. Tô pra trás de mim, né? Tô pra trás. Tô pro outro lado. Cala. Cala. Lento demais. E aí? Como ela quer mandar mensagem? Acha que ia sair vivo, né, nego? Vi estarrata é alegre, hein? Ai perdão, 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 não foi de propósito. Se liga aí. Olha que eu achei, aqui, aqui, embaixo, 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 Você não viu seu timo? Seu timo aqui é uma bala também, meu filho. Olha aqui, ó. Acabou! Acabou? Não sei nem o quanto aqui tá. Já passou. Carra 5 daquela hora, tá certo. Não, faltava 1. Aí morri, aí morri ele. Valei. Ele morreu 6 vezes. É, tá certo, tá certo. Foi. Ah, porque eu morri 2 vezes. Eu morri 2 vezes. Aceita, hein. Deu surrender ele. Aí acabou. E aí Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.